Olá galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar de desenho, de desenho realista, né? E nesse vídeo de hoje, como eu prometi no vídeo anterior, no vídeo que eu ensinei para vocês como fazer os degradês, eu vou falar com vocês sobre textura, né? Vou demonstrar. E para exemplificar, eu vou mostrar como foi feita a textura dessa torneira, né? Essa torneira aqui de metal, como é que foi feita para ficar esse brilho e esses contrastes aqui para dar esse efeito de metal. E vou utilizar também uma parte desse desenho que eu fiz, né? Meu filho Lourenço, onde eu fiz a gola da camisa, né? Vou escolher aqui essa parte aqui e eu vou demonstrar para vocês. Eu já fiz o rascunho aqui, tanto da torneira quanto da gola. E vou convidar vocês para me acompanhar aqui na minha mesa, onde eu vou agora começar a mostrar passo a passo como é que você faz as texturas, tanto a de tecido quanto a textura de metal. Valeu? Então vem aqui acompanhar comigo. Aqui, começando com o desenho da torneira, para a gente ver o efeito de metal, a gente pode começar movendo que há um contrastes muito grande entre algumas partes, né? Bem branco e outras partes bem negras. Então aqui, começando com o lápis 6B, eu vou fazer alguns pontos mais escuros a princípio. Vou começar por essa área aqui. Fazendo esse contorno aqui. Como se eu estivesse escrevendo mesmo aqui, ó. Note que são linhas e traçinhos pequenos aqui, ó. Vou fazer. O contorno. O esboço, eu fiz a mão livre, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre tirar o esboço. E aí, eu vou mostrar algumas técnicas que você pode utilizar aí, para fazer o esboço do seu desenho. Entre elas, também, a mão livre, tá? Tudo que eu estou desenhando aqui, eu estou vendo aqui na minha imagem de referência. Deixa eu marcar aqui para vocês. As áreas que eu estou vendo aqui, ó. Então eu vou começando com os tons mais escuros. E aí, essas partes mais cinzas, nós vamos pegar aqui o lápis 2B. Essas áreas mais manchadas aqui, ó. Aqui no centro, eu vou usar o próprio esfuminho para fazer. Não preciso aplicar lápis, não. Aqui é só passar o esfuminho. Se ele está um pouco sujo, ele já dá o efeito bem aqui, ó. Voltando aqui com o lápis 6B. Fiz esse tom aqui. Agora, note que dentro desse tom tem um mais escuro ainda, certo? Mas antes de eu passar para ele, eu vou pegar aqui o pincel para espalhar mais esse grafite. Deixar mais uniforme. Esse tom mais escuro, eu vou fazer com o lápis 8B. Note que tem essa área aqui, mais escura aqui dentro. Alguns círculos. Essa parte de baixo aqui também é bem mais escura. Agora, nessa parte de cima, mesma coisa aqui, ó. Com o lápis 6B. Fazer uma parte de contorno aqui. E aí vem o lápis 2B para fazer esse tom de cinza aqui. Como eu não vou pintar o fundo, eu vou pegar o lápis 6B aqui. Só para fazer essa parte do contorno aqui de fora, que seria o tom do fundo, tá? E aí nós já temos praticamente feito a parte de cima da torneira, tá? Aí vem com o lápis HB aqui, voltando aqui para a parte de baixo. Escolhecer um pouquinho essa área. Coloquei um pouquinho mais essa área de cima aqui. Agora fazendo aqueles degradê que a gente aprendeu no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo, eu vou colocar aqui o link para ele na descrição do vídeo. E também no final, eu vou deixar para você poder assistir, tá? Vou deixar mais escuro. Voltando agora com o 6B. Dando continuidade a parte de baixo. E aí 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 Se você tiver alguma dificuldade de fazer um traço firme No curso Segredo do Desenho Realista também tem um módulo só de exercícios Para você ter melhor coordenação motora E aí são os exercícios para você realmente dominar aqui o traço Para você ter a mão firme E conseguir fazer esses detalhezinhos sem tremer o lápis, tá? Aqui mesmo tem um pequeno degradê Vou fazer o fundo primeiro e depois eu faço o degradê por cima Por enquanto estou colocando só os tons mais negros com o 6B Note como é fácil de fazer É só observar E se você ver um traço, faça o traço Se você ver um círculo, faça o círculo Não tente inventar nada não Faça exatamente o que você está vendo Aqui é só um tracinho, faço o tracinho Se é uma mancha redonda, faço a mancha redonda No final tudo fica certo Vou pegar agora o lápis 2B Para fazer esses tons de cinza mais claro do que o preto, né? Se você ver um traço, né? Agora que eu terminei com o 2B Vou pegar o lápis 6B Para fazer esses degradês aqui, ó Aqui tem uns detalhes mais negros Aqui, ó Mas como eu já fiz com o 6B Ele não vai mais atingir Porque já criou uma base Então eu vou pegar aqui o 8B Para fazer Esses detalhezinhos mais negros aqui Também para colocar um tonzinho mais negro Nessa parte Bom, eu não vou fazer o fundo Então eu posso considerar que é basicamente isso aí Isso é o nosso tom de metal, né? Esse nó que quase não se usou esfumado, né? Foi mais... Porque tem uns contrastes muito grandes Embora poderia ser aplicado Especialmente nesses degradês aqui, ó A gente pode passar o esfuminho Nessa área aqui Mas se eu não tivesse passado Também tinha ficado bom igual E assim a gente conseguiu fazer aí A textura de metal Vamos passar então Para o nosso segundo exemplo de textura Onde nós vamos fazer o desenho Dessa camisa que eu fiz aqui Quando eu fiz o retrato do meu filho, Lorenzo, né? Essa camisa aqui é um tecido Um jeans amassado Mas se vocês observarem com bastante cuidado Vai ver que ele é composto De pequenos... De aquelas bolinhas De pequenos círculos, tá? Então nós vamos... Já fiz o rascunho aqui E a gente vai fazer essa gola E aí observem como eu vou fazer ela Utilizando exatamente o que a gente vê aqui Pequenos círculos E alguns círculos mais claros Outros círculos mais escuros O rascunho Eu fiz a mão livre Igual... Mesmo como eu fiz o rascunho da torneira A mão livre eu também fiz Já fiz para antecipar, para adiantar E agora eu vou fazer o sombreamento Começando por qualquer parte Não tem uma parte específica para começar Você decide aí Que lado você vai começar Deixa eu fazer aqui Essa área aqui de fora também Eu vou fazer um pouquinho mais escuro Tem uma área de sombra Estou com lápis 2B Aí você vai observando Que tem uma linha que eu uso aqui Depois eu vou encher essa linha De pequenas bolinhas E é como eu enxergo o desenho Pequenas bolinhas aqui E aí vamos fazendo Tudo que você conseguir visualizar no desenho Formas geométricas Sombras quadrados Círculos Ovais Aí você vai fazendo aqui E depois vamos aplicar Sombras integrades em cima de todos eles Como a construção de um muro Você vê aquele muro bonito Mas se você observar Tijolo por tijolo Você vai ver que ele é bem simples Tijolo em si é bem simples Quando eles se juntam É que forma aquele lindo muro É como também uma floresta Se você olhar A floresta é composta de várias árvores Aí você pode desenhar Árvore por árvore E no final você vê a floresta Mesma forma aqui Você vai olhando pedacinho por pedacinho Observando como é composto Tentando ver que forma geométrica Cada detalhe se parece E vai simplesmente fazendo Da mesma forma aqui para dentro Esse desenho aqui É basicamente composto De pequenos círculos Aí são círculos cinza Círculos cinza mais claro Cinza mais escuro Branco Mas sempre círculos Se você aprender a observar Formas geométricas No tudo que você vai fazer Você vai observar Que você simplificando A imagem Não existe mais desenho difícil De se fazer Às vezes nós temos desenhos Demorados Desenhos que demoram Muito mais do que outros Para ficar concluído Mas na prática Todos são muito fáceis De fazer É só você saber Qual a técnica Que utilizar e claro Ter um orientador Algum que vá mostrando Para você Para você encurtar O caminho Pronto Aí nós já concluímos O esboço E agora em cima Desse esboço Todinho A gente vai começar A fazer o sombreamento Observando os tons Mais escuros Em alguns lugares Aqui por exemplo Nessa área Que é mais escura E agora Vou pegar um lápis 6B Para reforçar De novo As bolinhas Que eu já tinha feito Aqui Quando eu fiz O sombreamento Ele sumiu Bem nessa área Aqui Bem escura Então vou até Picar um pouco mais E reforçar As bolinhas Essa parte de cima Aqui Tem um fundo De cinza Mais forte Eu vou fazer As bolinhas Para vocês B A gente vai descer Nessa área Aqui Até mesmo Essa área Aqui dentro Ela é toda Composta De De pequenas Bolinhas Bem escuras Dá para ver Vou fazer Aqui também E aí Vamos deixar Bem negras Aqui Essa parte Aqui de cima Alguns Ascinhos Para cima Depois Você faz Um degradê Aqui De novo Volta Os círculos Pequenos Círculos Ainda Vou esfumar E aí Vai dar Mais Realismo Esses contrastos Aqui Olhando Assim Como Passo A passo O desenho Ainda Não tem Cara De tecido Mas Ele vai Começar A ficar Com cara De tecido Quando eu Terminar Um professor Meu Caimã Que eu Estive Lá Em Fortaleza Ele Dizia Que o Desenho Ele É Para Ser Cheirado O desenho Tem Que ser Olhado De longe Então Quando A gente Está Fazendo O desenho A gente Tem Que Lembrar Que Ele Vai Ser Visto No Conjunto A obra Completa Você Olhar Só Alguma Partezinha Só Um Pequeno Centímetro Você Vai Ver Tudo Que Eu Estou Dizendo Aqui Bolinhas Aquecido Fazendo Com Calma Igreja Aqui Também É Você Passar O Grafite Leve Para Não Quebrar A Textura Do Papel Que Depois A gente Vai Esfumar E Posteriormente A gente Vai Fazer Algumas Areas De Luz Com Uma Borracha Então Pode Fazer Pressão Para Não Marcar O Papel Vou Agora Pegar O Esfum Para Poder Dar Uma Misturada Aqui Nesse Grafite Aqui Também Novamente A gente Vai Pegar O Lápis 6B E Vai Dar Uma Reforçada Em Algumas Areas Aqui Depois Que Espalhou Ela Clareou A gente Vai Escolhecer Um Pouco Mais Aqui Com Esfuminho Vou Espalhar De Novo Agora Só Em Cima Das Areas Mais Escuras Que Eu Acabei De Passar Né Pois Aqui A Minha Borracha Limpa Tipos Vou Fazer Uma Pontinha Bem Fininha Aqui Para Abrir Algumas Luzes E Clarear Alguns Traços Aqui Em Cima Vou Pegar Meu Lápis 8B Só Para Dar Um Escurecido Nessa Parte De Cima Para Deixar Mais Na Cara Do Desenho Aqui E Assim Você Conseguir Visualizar Bem O Contraste Vai Reforçar Também Aqui Fazendo Círculos Novo Mesma Forma Aqui Em Cima Quando É Uma É Mais Escura Assim Mais Negra Aí A Gente Pega Um Pincel Com A Serda Cortada E Aplica Sobre Ele Para Tirar As Imperfeições Deixar Tudo Uniforme Vou Passar Aqui Também Nessa Área Vou Usar Um Pincel Mais Fino E Também Está Com A Serda Cortada Porém Mais Fina Só Para Deixar Isso Bem Mais Escuro E É Isso Aí Gente Presta A A Como Ficou E Compare Com Esse Outro Desenho Que Já Está Pronto Deu Para Perceber Não É Tão Difícil É Só Você Simplificar Estudar Para Que Tem Que Ficar Um Pouco Mais Escuro Para Deixar Bem Mais Real Mas É Só Detalhes No 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 Assim A Gente Finalizou Né Mais Essa Aula De Hoje Onde Nós Falamos Sobre Textura Textura De Metal Textura De Tecido Né No No Vídeo Anterior Eu Vou Deixar Aqui Nos Cards Mostrei Como A gente Fazer O Sombramento Aplicando O Degrader E Dessa Forma Você Conseguir Esse Desenho Da Esfera E agora nós fizemos esse trabalho de aplicar em cima dos degradês a textura No próximo vídeo eu vou mostrar como é que você pode ter técnicas para tirar o traço Como é que eu fiz essa torneira? Ela eu fiz a olho, mas tem alguma técnica? Como eu tirei esse desenho da gola, eu também fiz a olho, mas tem uma técnica Além disso eu vou mostrar que existem várias outras técnicas que você pode usar também Para que você possa tirar o risco quando você for fazer o desenho Ou por uma cópia ou até mesmo do natural, tá? Eu espero que você tenha tirado proveito dessa aula Lembrando que você pode deixar seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você está achando e também falando, dando sugestões aí Do que você quer ver ainda aqui no nosso canal, tá? Vou deixar também aqui no card a playlist do que nós estamos produzindo essa semana E te convido aí a assinar o nosso canal se você ainda não é assinante Ou se inscrever para que você receba notificações Tem um sininho aqui do lado para você fazer isso E também deixar aí uma curtida aí Se for você conhecer alguém que possa também se beneficiar do conteúdo que nós postamos aqui no canal Compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Estou aqui esperando para ler o seu comentário Espero que você tenha tirado proveito Eu sou o Carlos Damascena Esse aqui é o nosso canal onde nós falamos de desenho realista Espero te ver também no próximo vídeo Um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.